Vai lá, Luda, fica perdido Vai, Sara Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to Nicole Happy birthday to you Parabéns pra você Nessa tapa querida Muitas felicidades Tudo já nos dedicar Parabéns pra você Nessa tapa querida Muitas felicidades Tudo já nos dedicar Viva Nicole! 1, 2, 3, 4, 5 Sopra, Sopra Sopra Sopra, ready? Parla 1, 2, junto Ae! Happy birthday!